Quem vai responder as dúvidas é o cirurgião plástico Kleber Stuhl, que está ao vivo conosco aqui no estúdio. Doutor, eu pedi para ele tirar a máscara, tá gente? Que estamos mantendo aqui a nossa distância, não tem mais ninguém sem máscara aqui no estúdio. Bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Bom dia, Manuela. Essa calvície tem acometido cada vez mais pessoas mais jovens, né? Por que isso? Bom, as causas da calvície ou alopecia androgenética, vamos dizer assim, ela geralmente, como o nome mesmo fala, vem de pais para filhos, seja parte do pai ou da mãe. Só que existem alguns gatilhos, né? E um desses gatilhos, ela pode ser fatores hormonais, que pode vir por trás de estresse, alimentação, produtos que se usam nos cabelos hoje em dia, que antigamente as pessoas não se usavam. Então, isso faz com que esse gatilho, esse início seja mais precoce. Então, é o que nós estamos vendo no dia de hoje. Se o estresse é um gatilho, então, no momento desse, como pandemia, a gente já tem um ano de pandemia, provavelmente tem muito mais pessoas sofrendo com isso agora. Não, isso é com certeza. A procura com relação à queda capilar, nessa época, desde o ano passado, ela tem aumentado e muito no consultório. Doutor, e isso tanto em homens como em mulheres também? Sim, tanto em homens quanto em mulheres. Por natureza, o homem, ele procura mais, né? Procura mais por resolver esse seu problema de calvície. Mas a gente tem visto que tem aumentado, sim, a procura das mulheres que também têm sofrido com essa queda capilar. O senhor falou da questão de uso de alguns produtos nos cabelos. Nós, mulheres, usamos muitas coisas, né? A gente usa para fazer um babyliss, fazer uma escova, enfim, aqueles cremes hidratantes, aquelas coisas todas. E também tem muita mulher que usa o tal do Aplique. Isso interfere? Isso prejudica? Manuela, desde que a pessoa não tenha nenhum problema capilar, que o cabelo dela seja saudável, isso não interferiria. Tá. Agora, é óbvio que você pode não ter problema capilar, mas você pode deixar o seu cabelo mais fraco. Por exemplo, o uso de amônia, produtos que contêm amônia, produtos que contêm formol, isso sim pode vir a deixar uma saúde capilar mais frágil. Então, a partir do momento que a saúde capilar está mais frágil, aí você usar algum produto que contenha um Aplique, por exemplo, que aumenta o peso desses cabelos, dormir muito com esses cabelos molhados, aí pode acelerar esse processo. Vai. Desde que a pessoa já esteja com a saúde capilar fraca. Entendi. Caso contrário, não. Tá. A gente tem pergunta aqui de telespectador, deixa eu abrir. Meu esposo tem 34 anos, está dando nele uma espécie de caspa no couro cabeludo e com isso o cabelo está caindo. Qual a solução? Lucélia Inácio de Aparecida. Lucélia, bom, em primeiro lugar você precisa consultar um especialista para saber o que é essa caspa. É um fungo? É uma dermatite? É uma doença apenas de pele? É alguma coisa que ele está usando, que ele não está usando? Porque a partir do que você faz esse diagnóstico, existem vários produtos de uso tópico ou até via oral para você combater. Se for apenas um processo alérgico de algum produto que ele está usando, se realmente é um fungo que está se iniciando nesse couro cabeludo. Então, procurou o especialista, fez o diagnóstico, vai tratar especificamente aquele tipo de caspa. E a caspa, ela pode prejudicar, interferir nessa questão da calvície? Porque parece inofensivo. Na verdade, a caspa, ela incomoda pela estética, né? Porque dá aquela sensação de sujeira, enfim, aquela aparência ruim. Mas ela vai além disso. Pode acelerar o processo, sim. Quem já tem um fator genético, pode acelerar o processo, sim. Porque querendo ou não, é um outro micro-organismo, se a causa dela for fúngica, é um outro micro-organismo atrapalhando a vitalidade do cabelo. Doutor, lavar o cabelo todo dia faz mal? Não, pelo contrário. Tem que lavar. A sujeira é pior, né? Agora, existe sempre o limite, né, Manuela? Existe sempre o limite. A oleosidade capilar, em excesso, ela faz mal. Mas um pouco de oleosidade também, ela protege a hache capilar. Mas o cabelo, a cabeça tá suada, o cabelo transpirou, ele tem que lavar, né? Tem que lavar, tem que lavar, porque aí isso vai aumentar mais a oleosidade, isso vai atrapalhar os poros capilares. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu abrir mais uma. Minha filha, Júlia, tem 16 anos e faz tratamento, tem 4 anos. Usa finasterida, ferro, vitamina D e minoxidil. É muito difícil e caro o tratamento. Nossa, ela usa muita coisa, né? A maioria da população não tem condições financeiras de fazer. Valéria Pouso, pra uma moça de 16 anos, provavelmente já tem histórico. Muito interessante, 16 anos, muito jovem, muito nova pra estar usando tudo isso, mas com certeza ela procurou um profissional. Em Goiânia, a gente tem... não cabe nos dedos da minha mão tanto de profissional bom que tem pra atender isso. E, realmente, ela está usando só produtos interessantes, produtos eficazes e, às vezes, precisa procurar algumas outras causas. Fatores hormonais, doenças da tireoide, alguma coisa de ovário policístico... Pode interferir também. Miomas uterinos, então, às vezes, a gente tem que pesquisar um pouquinho mais essas causas aí. Doutor, qual que é o médico que a pessoa precisa procurar pra conseguir tratar alguma coisa nesse sentido? Porque a gente, às vezes, fica sem saber exatamente, né? Por exemplo, um dermatologista, às vezes, olha isso, mas é o certo ou não? No Brasil, existe a Associação Brasileira de Cirurgia e Restauração Capilar. Ela é composta por cirurgiões plásticos e dermatologistas, tá? Quer dizer que todo médico dermatologista ou cirurgião plástico que não faz parte da associação, ele não sabe tratar... Não, existem os especialistas também em tricologia. Então, geralmente, você vai entender se aquele profissional, ele está ligado mais a essa área. Então, geralmente, os dermatologistas e cirurgiões plásticos relacionados a esse tipo de doença. Tá bom, tem mais uma pergunta aqui pra gente abrir. Caroline, bom dia, tive bebê há cinco meses. Estou com muita queda de cabelo, é normal? No intervalo eu aproveitei, gente, fiz minha consulta. Porque na minha primeira caiu muito, já estou apavorada, né? Bom, Manuela, é o seguinte, existe a anemia fisiológica da gravidez. E é nesse período, né? Depois de uns mesezinhos. Então, essa anemia fisiológica, porque isso vai voltar ao normal depois, ela ajuda a queda capilar. Isso vai voltar, como nós falamos. O que pode ser feito, alguns produtos, medicações, que a gente pode diminuir essa distância até o 5 meses. Você pode acelerar essa volta capilar. Então, não se preocupe, é normal, não é problema algum. Ó, mais uma aqui boa, Aurino Filho. Bom dia, é verdade que o uso de boné contribui pra calvície, Aurino? Aurino, eu não tenho alopecia antrogenética na minha família, não tenho, não tem esse problema. Eu uso boné, meu cabelo não cai. Usar muito, e pra mulher ter meu cabelo amarrado, não tem problema? Pra essas pessoas, se você já tem uma predisposição genética, isso vai ser um gatilho, como nós falamos no início da consulta. Agora, é óbvio que, se eu tô pensando em saúde capilar, eu não vou fazer meu exercício físico, jogar meu futebol, de boné. Meu cabelo vai transpirar. Tá abafado. E você vai deixar ele secar do jeito que ele estiver com o boné, isso não vai ser bom, concorda? Então, é nesse ponto que eu advogo. Transpirou, o cabelo já tá sujo, tira o boné um pouquinho, deixa ele, lava o cabelo, deixa ele respirar, transpirar, secar sem o boné. Sem o excesso, né, doutor? Tudo em excesso faz mal, né? Tudo em excesso. Então, não é o boné em si, porque se não, no caso, nas minhas folgas que eu uso boné, eu estaria careca. Não pode jeito, hein? O senhor não pode ficar careca. Não, de jeito nenhum. Obrigada, doutor, pela participação ao vivo aqui conosco, viu? Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje.